Cartas de armadilhas no Clash Royale? Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu vim trazer aí um vídeo a respeito de uma ideia aí que eu vi na internet Rodou em alguns locais e na verdade se trata de uma ideia realmente Mas eu queria saber de vocês a respeito, o que vocês acham? Vocês acham que é possível? Cara, eu acho que é muito possível E eu vou falar agora do que eu estou falando especificamente, rapaziada Bom, esta imagem é uma imagem que apareceu aí na internet, tava rolando É óbvio que se trata de uma criação Alguém criou, colocou isso daí, montou isso daí e colocou num deck ali no fundo Mas eu queria saber de vocês se faz sentido ou não E eu vou falar o que eu acho a respeito Bom, nós estamos falando dessas cartas, cara Nessa imagem maior, nós falamos de armadilha de mola Armadilha de bomba guiada A bomba e aqueles ali são os esqueletos, aquela armadilha dos esqueletos Que pegam as tropas aéreas, cara Que é chato demais no Clash of Clans E atrapalha muito, rapaziada Bom, nessa outra imagem aqui vocês estão vendo ali Tem a bomba aérea normal Tem a bomba ali, tem a bomba gigante também E aí tem a mola e tem a mina guiada, né rapaziada Bom, essas são todas as armadilhas do Clash of Clans Que não estão no Clash Royale Hoje vocês já sabem que nós temos a Tesla Que é um tipo de armadilha também, né rapaziada É aquela armadilha oculta Você coloca no meio do Clash of Clans, ali no meio da sua vila E aí quando o cara entra, ele tem a surpresa e toma aquele susto Que aparece uma Tesla Então hoje a gente já tem pelo menos uma armadilha no Clash Royale E acho que não seria não muito difícil introduzir ou entender Que poderia entrar no Clash Royale essas armadilhas Por exemplo, a armadilha de mola, cara A gente sabe aí que a armadilha de mola No Clash of Clans agora ela mudou, né Então ela vai pelo peso da tropa Mas antes qualquer tropa que passasse nela Que fosse baixa, né Que fosse menor Por exemplo, o Golem não jogava pra longe Mas as outras jogavam O Rei, a Rainha também não jogava Mas a P.E.K.K.A. também não voava Mas as outras tropas sim Então isso hoje eu acredito que ajudaria muito pros esqueletos Imagina aquela quantidade de esqueletos Você não tem o que se defender E aí você tem uma mola Você coloca uma mola Pelo menos uma parte dos esqueletos Ia voar longe Ia te ajudar, né rapaziada Algumas tropas poderiam acontecer isso daí De repente nem matar Nem jogar pra fora e já era De repente a mola jogar pra trás Então devolver ela pro campo adversário Poderia ser uma utilidade aí, né rapaziada Agora as bombas aéreas Vamos falar das bombas aéreas A bomba normal E a bomba guiada Cara, a bomba normal seria muito top Como uma armadilha Por exemplo, que ela coloca um balão Você deixa ela armado No início do jogo E aí ela tem um tempo de vida Como na Tesla Também existe Então, naquele tempo de vida Se o cara colocasse uma tropa aérea Por exemplo, os minions, cara Os servos E ele tivesse uma bomba aérea Dessa daí, cara Finish O negócio acabava Destruía tudo Ajudaria muito quem estivesse defendendo E deixaria muito puto Quem estivesse atacando Com certeza Isso é normal, né rapaziada Bom, aquelas outras bombas A bomba gigante E a bomba normal Também acho que poderia funcionar dessa forma Fica na tela por um período Se o cara passar por cima Com uma tropa E aí sim poderia Pegar golem P.E.K.K.A P.E.K.A gigante, né Todas as tropas Que estariam vindo Isso daí Eu acho que seria muito legal E faz sentido sim, cara Uma escolha E de repente Se você não Não quer que seja muito simples Se não o cara vai encher de armadilha lá Ele já era Não vai atacar nada Põe alto o valor dela Põe 6 ali O valor de uma mina dessa daí, cara Tenho certeza Que o cara que tá defendendo Vai gastar 6 Porque vai ajudar muito ele Num ataque Que o cara tá vindo só aéreo Vai ajudar demais Acho que seria muito Muito bom realmente Cara, essas armadilhas do esqueleto Não tem nem o que falar, cara Porque imagina O cara vem de Lava round Mega servo e balão Cara, é um Cara, é absurdo Pra defender é uma loucura E aí você coloca uma dessa armadilha aqui Ele já pode ajudar bastante A tentar derrubar Pelo menos distrair Essas tropas aéreas E dariam um belo trabalho Rapaziada Bom, nessa outra Nesse outro formato A gente pode entender Que seriam sim Umas mudanças Que poderiam trazer Novidades boas Pro Clash Royale E eu queria saber De vocês aí O que vocês acham Acham que teria espaço Pra essas armadilhas Entrarem também No Clash Royale A gente sabe que Muitas das coisas Do Clash of Clans Vieram pro Clash Royale E ao contrário Também é verdade O Clash Royale Também tá trazendo Muitas coisas Pro Clash of Clans Então tem muitas implementações Que podem acontecer E as armadilhas Eu acho que não é um absurdo Dá pra trazer, cara É uma ideia Que pode funcionar E eu queria saber De vocês então A respeito, beleza? Então comenta aqui embaixo Deixe o seu comentário O que você acha A respeito De uma possível mudança Seguindo nessa linha Das armadilhas No Clash Royale Se é muito OP Ou não Se é justo Ou não Cara, viaja aí Conversa aqui comigo Manda uma mensagem Eu tô aqui hoje Sabadão, né rapaziada? Tô aqui pra responder vocês E vou tentar responder Todo mundo Trocar uma ideia E se der tempo Faça uma live Hoje à noite, beleza? Então é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Uma ideia aí Da implementação De armadilhas No Clash Royale E eu quero saber Sua opinião, beleza? Então é isso rapaziada Ah, eu vou tentar Deixar aqui em cima Nos cards Um questionário Se você é a favor Da implementação De armadilhas No Clash Royale Ou não Se você é contra As armadilhas No Clash Royale Beleza? Então vota aqui em cima Nos cards Rapaziada Bom Estes são os dois Últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Ou se o YouTube Não notificou Já clica aqui Pra dar uma olhada Já meter aquele like Pra fortalecer Comentar Pra aparecer no momento Salve E é isso aí rapaziada Aqui do lado Tem uma bola também Essa bola Você clica E se inscreve Agora no canal Bruno Clash Pra não perder Mais nenhuma novidade Beleza? Vídeo todo dia Tamo junto Fui